O que é a matéria social? Ou seja, limitar, reduzir o estado social, o apoio aos pobrezinhos dentro dos pobres. E o caso do passo social mais é significativo. Houve um aumento brutal dos preços de transportes públicos e para os pobrezinhos, para os mais pobres, é conveniente ter atenção que é para quem tem rendimentos brutos inferiores a 545 euros, cria-se um passo social. E esse passo social, ao fim e ao cabo, significa aquilo que eu estava a dizer, quer dizer, o apoio aos pobrezinhos dentro dos pobres, simultaneamente eliminando um princípio essencial do estado social, que é a universalidade dos serviços públicos. Mas para além disso, e isto do meu ponto de vista ainda é mais estranho, dificultar que esses pobrezinhos possam ter acesso ao passo social mais. Porque é necessário apresentar o bilhete de entidade, é necessário apresentar o cartão de identificação fiscal, é necessário apresentar a declaração do IRS, é necessário apresentar a nota de liquidação do IRS, e se não tiver liquidação do IRS é preciso apresentar uma declaração da segurança social, etc, etc, etc. Quer dizer, isto é para tentar desmotivar essas pessoas de poderem recorrer ao passo social único. E a última nota sobre esta matéria. Não são tidas em conta as dimensões dos agregados familiares. Se eu for solteiro e ganhar 545 euros, sou considerado, digamos, passível de ter o passo social único mais, mas se o meu parceiro ao lado ganhar mais um euro que eu e tiver um filho, já não tem acesso a esse passo social mais. Isto é totalmente injusto. Isto penaliza... Isto merece algo de outro. E analisa essas famílias. Disso mesmo e da situação que o país entrega. A posição do governo neste momento é de assistencialismo, é de caridade. Não é verdade. Isto que eu referi em relação ao passo social único, e julgo que é claro e que... Se eu referi, por exemplo, a questão da distribuição dos restos dos medicamentos, a questão da entrega de produtos alimentares fora de prazo de validade, o fato da ASAI não fiscalizar, por exemplo, essas entregas de alimentos fora de validade, ou não fiscalizar as cantinas que distribuem comida aos pobrezinhos. Quer dizer, é a questão da caridade, por isso simples, aliás, para além de mais, com pouco respeito pelos pobrezinhos, uma tentativa de camuflar aquilo que é uma linha de orientação central, que é acabar com o Estado Social. Porque a questão do Estado Social, há uma questão que é essencial, que é, nos serviços públicos essenciais, a universalidade. E aqui está a perder-se esse conceito da universalidade. Uma notícia que nós demos, arrisca-se a ter um impacto muito reduzido, o anunciado aumento de impostos para os mais ricos. Oh, Mário Crespo, não é arriscar. Eu considero que é uma falácia completa aquilo que foi apresentado ontem pelo Sr. Ministro das Finanças, do aumento do último escalão, da taxa do último escalão, de 46,5% para 49%. Eu dou-lhe um exemplo concreto. Um casal que ganha 350 mil euros por ano. 20 mil euros por mês, o casal. Vai pagar, com este aumento, mais 1.085 euros por ano do que pagava anteriormente. Quer dizer, isto, para quem ganha 350 mil euros, pagar 1.000 euros, quer dizer, isto não é sacrifício nenhum. Mas ainda há uma questão mais interessante. É que, nesses escalões, estamos a falar nesses escalões pela razão de ter sido suscitada a questão do aumento da taxa. Os titulares destes rendimentos, acima, normalmente diz que é acima de 153 mil e 300 euros. Cuidado. Falando em casal, que é mais claro, é mais claro, quer dizer, haveréis mais agregados familiares, que estamos a falar acima dos 306 mil euros. Em 2012, vão pagar menos IRS do que pagam em 2011. Nós gostamos desse fenómeno contabilístico. Como é que pode ser isto? Como pode ser? Perceba, agora, não digam que isto é uma taxa de solidariedade dos ricos para combater a crise do país. Não é absolutamente nada. É um problema da cativação do... Olha, a questão do IRC, do subsídio de la turística, é idêntica. 1.085, isso é claro. Deixe-me só dizer o seguinte. O aumento do imposto é 1.085 euros por ano. Nós estamos a falar... Não, deixe-me só dizer. É preciso começar por aí. É só por uma questão. É só por uma questão. Estamos a falar... De transparência, nós não nos conhecemos pessoalmente, e eu peço desculpa, mas é só... Eu gosto da transparência. É que fala-se na taxa de 46... Eu também gosto. 46,5%. É preciso ter atenção do que é que se está a falar. Porque, por exemplo, para este escalão, a taxa média, que é paga, porque o IRS é pago por escalões. A última escalão é a 46,5%. Agora, o que interessa é o que paga pelo rendimento global. Para este escalão, para o último escalão, com os 46,5%, a taxa média de IRS é 35,5%. Não penaliza mais de... Os mais altos rendimentos não são mais penalizados do que os mais baixos rendimentos. Isso não é verdade. Não é verdade. Agora, repara uma coisa. São 2,5%, a partir daquele rendimento. Espera aí. Naturalmente, quanto maior for o rendimento, maior é receita. Para o último escalão, eu já lhe disse qual é o referencial em termos de pagamento a mais para um casal com 350 mil euros. É mais 1.085 euros por ano. Por ano. Essa conta deu-me licença, Otávio. Não é isso. Eu lago mais de 9%. É isto. No último escalão. Claro que sim. Não, no último escalão, da parcela do rendimento. É evidente. É o que eu lhe estou a dizer. É cima de 253 mil euros. Eu dei o exemplo de 350 mil, os 1.085 euros. Mas se for utilizar um exemplo de 500 mil, digamos, se atingir 1.500 euros, é muito. Eu não fiz esse exercício, mas há uma questão... E agora eu vou-lhe dar o exemplo que me pareceria que era muito mais natural. E não é excessivo. Nós, se pegássemos nos rendimentos brutos declarados por efeitos de IRS, acima dos 100 mil euros, e aplicássemos uma taxa, um imposto extraordinário, porque isto não é um imposto extraordinário, um imposto extraordinário de 1%, obteríamos muito mais receita, qualquer coisa como 70 milhões. E seria muito mais justo social e fiscalmente. Assim como no caso das empresas. Mas isto não tinha que ter o património declarado, como dizia o Francisco Nacional. Não, não. Os rendimentos... Não, só o património. Porque isso... Património, o governo nem quer ouvir falar. Tem o tal património. Englobar os rendimentos de mais-valias, englobar os rendimentos de dividendos, etc. Nem quer ouvir falar. Património imobiliário, estamos a falar de um imobiliário que é aquele que vocês não podem pegar. Não é verdade. Não querem pegar. Também não é verdade. Isso aí, o governo nem compensa. Eu estou à vontade. Não é verdade. Não é verdade. que o sinal não esteja dado. Agora, deixe-me dizer... As taxas libertais, as taxas especiais, a SDS, nós temos também uma preocupação em manter os nossos rendimentos. Os capitais vão deixar de vir do país. São todos englobados. Não, não, não. Fuga de capitais, o Tavio Faldiço. Não. Eu digo, para esse peditório já vem. A tese da fuga de capitais é recorrente. Não é verdadeira. Não é verdadeira. Não é verdadeira. Agora, eu gostaria de referir também... O senhor saberá melhor do que eu que os bancos estão a ressentir-se imenso da fuga. Não, isso é outro tipo de questão. Não, isso é fuga de capitais. É fuga de capitais por falta de controle também. Também por falta de controle. Por falta de tributação. Porque, repara, mesmo com a existência dos malfadados paraísos fiscais, teoricamente, neste momento, em termos da União Europeia, só são a ser dos outros paraísos fiscais considerados, eu não me recordo agora da expressão oficial, mas amigáveis, isto é, que estão disponíveis para a Alemanha e a França têm utilizado isso, por exemplo, em relação à própria Suíça, utilizado isso, a relação dos meus cidadãos que têm dinheiro para eu os poder tributar. E nós não fazemos nada disso. E o Governo, até agora, não anunciou que lhe vá fazer nada disso. Mas eu gostaria de referir ainda uma questão que é a questão do IRC, a questão do agravamento dos 3%. 3%? 3%. O lucro superior é um milhão e meio. Em termos de taxa média efetiva, taxa média efetiva, que é aquilo que de facto pagam as empresas, isto significa passar a taxa de 19% para 22%. A taxa nominal é de 25%. Quer dizer, era muito mais fácil e muito mais rentável para o país que acabassem as exigências fiscais, os benefícios fiscais e que as empresas pagassem sobre os seus lucros os 25% da taxa nominal. É uma questão absolutamente idêntica àquela que eu referi há pouco sobre o IRC. E mais? Agora, em termos de justiça relativa entre as empresas com mais lucros, ou se quer as grandes empresas e as pequenas empresas, faz isto e simultaneamente acaba com a taxa reduzida de 12,5% sobre as pequenas empresas que passam de 12,5% para 25%. Quer dizer, é muito mais gravoso do que o aumento de 3% para as empresas com os grandes lucros. E se fosse tributado... O problema é o problema dos benefícios fiscais em termos do IRC. para terminar. Porque se fosse aplicada uma taxa de apenas 1% sobre o resultado tributável, isto é, antes de reduzir os benefícios fiscais, tinha um rendimento de 200 milhões de euros. Mas é um caminho que vai acabar com o país, para além de ser injusto, vai acabar com o país em termos económicos e em termos sociais.